Já que o assunto é política, você já sabe, né, vou chamar justamente o jornalista Luiz Leandro de Souza, porque, olha só, é hora da gente fazer um apanhado, porque hoje é terça-feira. Amanhã, geralmente, o Congresso já está lotado de parlamentares, né? A gente tem notícias aí do que podemos ver amanhã. Olá para você, Salema, muito boa tarde, boa tarde para todos que estão conosco. O Luiz é o meu irmão, o Leandro sou eu. Veja bem, Salema, sim, sim, ontem a gente viu, por exemplo, a aprovação do Desenrola, que é aquele projeto importante para o governo, porque foi aprovada aquela matéria lá no Congresso Nacional, permitindo com que fossem resgatados aí pelo menos 70 milhões de pessoas. Essa é a avaliação. Gente que estava de fora do mercado consumidor porque tinha algum tipo de dívida. Então, a aprovação desse projeto foi importante porque, de alguma maneira, isso reestabelece aí as condições que o governo pretende ver, que é uma camada, uma população conjunto significativa de pessoas que voltam para o mercado consumidor. Não adianta nada você ter redução de juros, controle da inflação e não poder trazer as pessoas para consumirem exatamente a produção. Então, uma das pernas do projeto de desenvolvimento econômico do governo é justamente esse, crédito investimento privado e também público, crédito para as empresas poderem resgatar essa capacidade de investimento e a recomposição da capacidade das famílias de poderem voltar para o mercado. Foi importante, foi aprovado ontem, foi significativo. Agora, tem projetos também nessa semana, Salema, que são aqueles de pauta arrecadatória, a gente tem insistido nessa questão. É importante para o governo porque a projeção do Ministério da Fazenda é déficit zero a partir de 2024. Mas, para atingir esse objetivo, o governo precisa, pelo menos, encontrar fontes alternativas de renda de, pelo menos, de arrecadação de, pelo menos, 70 bilhões de reais, algo por aí, 60, 70 bilhões de reais. É muito dinheiro. E é onde o governo tenta encontrar essas alternativas, em quem hoje está isento do pagamento de imposto, como, por exemplo, situações como os juros de capital próprio, que é um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, e também a questão das debêntures, que são, que é um projeto que vai permitir que as empresas emitam títulos para poder arrecadar recursos e aí fazer os reinvestimentos por meio de infraestrutura. Esses projetos, eles estão na pauta do governo. O deputado Pedro Paulo foi confirmado como relator da matéria agora pela manhã. Ele confirmou que os dois temas, juros de capital próprio e as debêntures, vão ser fundidas. O governo ganha tempo com isso. E agora a gente fica avaliando, Salema, o movimento político, porque na semana passada, a Frente Parlamentar da Agropecuária, outras frentes parlamentares e também a oposição, os partidos de oposição, anunciaram obstrução à pauta do governo. Se isso, de fato, acontecer, o governo vai ter alguma dificuldade para avançar nessas pautas arrecadatórias que estão previstas para a próxima semana. Chegou a surpreender, inclusive, o fato do deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, ter pautado as matérias para esta semana, justamente uma semana depois daquele anúncio, daquela revolta gerada a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal. Isso acabou fazendo com que a Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem mais de 250 parlamentares, é uma frente com muita força no Congresso Nacional. Tanto é verdade que a Frente é chamada para discutir as matérias individualmente, independente da decisão dos partidos. Mas agora a gente fica avaliando se os líderes partidários, se os líderes do governo e se os articuladores políticos vão conseguir, de alguma maneira, neutralizar aquele anúncio de obstrução daquelas matérias. Se o governo conseguir sucesso nesta semana, muito que bem, avançou a matéria na Câmara dos Deputados, segue para o Senado Federal e o governo dá um passo importante para a consolidação daquilo que hoje é apontado como uma meta cada vez mais difícil de ser atingido, que é exatamente o déficit zero, mas que é importante para o governo. A gente vai acompanhando ao longo dessa semana para exatamente identificar se essas pautas arrecadatórias vão ficar de fora, efetivamente, desta obstrução que os parlamentares pretendem fazer. É importante a gente dizer, até ontem estávamos acompanhando, já 9 horas da noite foi publicada a pauta da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e ela traz duas matérias importantes para o setor agropecuário. Ponto número 1 de pauta, pauta que é amanhã, tá? Essa reunião. Ponto número 1, um projeto que trata dos pesticidas, fundamental e importante, moderniza a legislação a respeito do assunto. Setor agropecuário está bastante atento a isso e bota força, inclusive, para aprovação dessa matéria na CMO. Matéria já aprovada na Câmara dos Deputados e também o marco, desculpa, o projeto que trata do crédito de carbono. Essa matéria já está há duas semanas na Comissão de Meio Ambiente, foi prorrogada a análise dela exatamente para que a senadora Leila Barros, que é a relatora da matéria, sentasse com a Frente Parlamentar da Agropecuária, notatamente com a senadora Tereza Cristina, que é a líder da Frente Parlamentar nessa discussão no Senado Federal, para tentar avançar em temas que são bastante sensíveis para o setor, como, por exemplo, a questão da tributação. Neste momento, foi mantida a tributação sobre os rendimentos obtidos a partir da venda do crédito de carbono. Essa é uma questão que o setor agropecuário entendia como sendo desestimulante para o investimento no setor, mas ele foi mantido, lembrando sempre que tem dois projetos tramitando no Congresso, um na Câmara e um no Senado. O governo apoia o texto do Senado por uma questão estratégica. A matéria é seguindo para a Câmara, se for modificada tem que voltar para o Senado e lá o governo tem maioria para conseguir, de alguma maneira, não imprimir a sua vontade, naturalmente que não de uma maneira global, mas tem força para negociar com os parlamentares pontos, que para eles são bastante sensíveis em várias matérias, Salema. Esse texto é importante por quê? Porque, de alguma forma, respalda o discurso do presidente Lula nos organismos internacionais, como na ONU, como nos BRICS. O governo, tendo o projeto de lei que trata da questão do crédito de carbono e tendo o compromisso de desmatamento zero, de alguma forma, faz com que o presidente Lula cobre das outras nações o cumprimento das suas metas assumidas lá no Acordo de Paris e que diz respeito à descarbonização.